Beleza, gente? Vamos começar aqui, então, enquanto as pessoas vão entrando. Para aqueles que vão assistir mais tarde, obrigado pela presença, mesmo que um pouco mais tarde. Meu nome é Bruno Justi, aqui da Be My Ears e do Music Cosmos. É uma honra a gente estar aqui hoje com esses caras e essa garota incrível para trocar uma ideia com vocês sobre empreendedorismo na música, música para publicidade e propaganda. Então, antes da gente começar, alguns agradecimentos. Primeiro é para a Marã Música, que é um parceiro nosso. O Rick está aqui hoje e vai falar um pouquinho da Marã. A Spitfire Audio, que é uma empresa da Inglaterra. Eles produzem instrumentos virtuais, plugins. Então, um parceiro nosso nessa iniciativa. A Mohawk Music, Lursen Mastering, que é um estúdio de masterização aqui de Los Angeles. E a Be My Ears. Então, só para, de novo, para quem está aí agora e quem vai assistir mais tarde, os microfones e os vídeos de todos vão ficar desligados durante o painel, até para a gente aproveitar melhor a conexão aí e não ter problema com conexão. O vídeo vai ficar depois disponível somente para aqueles que se cadastraram. A gente teve bastante cadastro de vários lugares do Brasil, de outros lugares do Brasil também. Então, provavelmente vai ter gente assistindo depois. E esse acesso é restrito para quem se cadastrou. Então, para os próximos também, fiquem atentos. Quem tiver pergunta, na parte inferior do Zoom de vocês tem um ícone de chat. Pode mandar pergunta. Tem também o Q&A, que são as Questions and Answers, Perguntas e Respostas. Manda por lá que a gente, durante o painel, conforme a gente tiver tempo, a gente vai respondendo todas. No final do painel, a gente vai fazer um sorteio de alguns planos da Be My Ears. E daqui a pouquinho também eu vou mostrar para vocês o que a Speedfire está dando de presente para os participantes. Vou mostrar um pouquinho como funciona a ferramenta e como faz para baixar. E daqui a pouco também falo um pouquinho do painel que a gente vai fazer semana que vem. Beleza? Então, para começar, eu queria apresentar cada um de vocês, dos nossos queridos convidados. Primeiro, ali no canto, eu vou na ordem aqui que eu estou enxergando. Jean, compositor, produtor musical, fundador da Astrowolf Records aqui na Califórnia. E na Wonder Music, que é uma empresa com base em Pequim, na China. Então, muito obrigado pela presença, Jean, de novo, prazerzão. Logo na sequência, a gente tem a Carlinha, a Carla Figlia, que é parceira da Be My Ears. E ela também é A&R, trabalha com relações artísticas na One RPM no Brasil. Na sequência, tem o Rick, que é fundador da Maram Música, que é uma agência de marketing especializada em marketing no meio musical e entretenimento, também, do Brasil. E ele é um artista também, né? Ele é cantor, compositor e integrante da banda NDK, que, inclusive, fez um showzão ontem no Hangar 110. Que chama? 110 o Hangar? É isso aí. Eu lembro de ter tocado lá há muito tempo atrás. Então, foi bem legal de ver o show do Rick ontem. Valeu, Rick, de novo, pela presença. Na sequência, a gente tem ali o Rafael, que é músico, publicitário, compositor também. Também já trabalhou com banda, com projeto musical. Já fez trabalho pra Fanta, Burger King, Nike, Bradesco, Itaú. E um monte de projeto muito foda também. Cara, valeu pela presença, por estar aí e compartilhar com a gente. Muito obrigado mesmo. E, por último, Felipe Rezende, né? Que é cofundador e diretor do Canja Audio Culture, que é uma puta empresa também do sul do Brasil, que tem leão de canes e fez uma porrada de coisa pra um monte de empresa legal também. Ele vai contar um pouquinho da história. Também tem banda, né? Tem projeto musical também. Isso, eu tenho uma banda chamada Perna Leiga, que eu sou vocalista. e a gente fez show com a NDK aqui em Curitiba, com a banda do Rick. Legal, legal. Que bom, que bom. Ó, gente boa aqui envolvida hoje, viu? Desculpa aqui, mas, ó, podia deixar só gente boa. Que legal esse encontro. Valeu aí pelo convite. Show, vai ser bem legal. Vamos começar, então. Eu queria deixar um tempinho pra cada um apresentar um pouquinho mais o trabalho, mas vamos apresentando durante as nossas, durante as conversas, né? Eu vou começar já com uma pergunta pro primeiro, de novo, que eu apresentei, que é o Jean. Jean, conta um pouquinho do trabalho que você, como que começou o teu trabalho e como chegou na China, por exemplo, né? Só esse. Vamos começar aí. Eu não sei. A vida é uma doideira, mano. A vida vai te levando. E você vai seguindo, né? Eu acho que é uma das principais coisas que a gente já vem trocando ideia no WhatsApp e você, né, Brunão? A vida é louca, velho. E a vida da música é louca também. Eu acho que é abrir o coração, abrir o peito e cair, né, pro mundo. Mano, eu sou nascido em Americana, interior de São Paulo. Já passei por Jundiaí, viu, Henrique? Já toquei lá também em Jundiaí. Eu já vi que a gente tem os amigos em comum lá, da galera de Jundiaí. Fiz o álbum lá, gravei em Jundiaí também. E, mano, fiz facul de midiologia, que chama, assim, muito vulgarmente, é estúdio das mídias. E mais vulgarmente ainda é, tipo, audiovisual, mas só que não. Tava lá na indústria de cinema, fazendo rolê de cinema e diretor e fazendo as trilhas, né? Porque eu tinha bandinha, né? A bandinha era... Já fui no hangar, pô, muito showzão lá no hangar, animal. E sonzão, o sonho de pivete era tocar, né? Tocar, fui pra Londres, fiz tour em Londres. E daí, na indústria do cinema, eu fazia as próprias trilhas, tá ligado? E a galera acabava que contratava eu como compositor, não como diretor, nem editor, que é o que eu tava tentando virar. Falei, pô, galera, eu sou diretor, né? Não, mas a sua música é da hora, velho. Falei, ah... Daí, tipo, parece que a vida tava me empurrando pra seguir a música, né? Daí, nessa daí, fiz o mochilão aqui na Califórnia e senti a alma chamando pra vir pra cá. Acabei me inscrevendo no mestrado, fui aceito. No mestrado, conheci muito nego asiático, né? Muito chinês, principalmente, né? Fiquei brother da galera. Saía pra beber no bar com os caras, era divertido. E daí surgiu a oportunidade, assim. Acho que no final do mestrado, um dos meus colegas falou, meu, curti muito o seu trabalho. Você é um cara, sei lá, um cara do bem, do mundo. Eu quero que você... Vamos abrir uma empresa, eu e mais dois. Eu, você e mais um, né? Acabamos abrindo uma empresa em Pequim. Isso foi em 2016, né? Fui trabalhando lá na China, fui pra Chinona. Comi umas coisas muito doidas lá. Todo mundo sem pergunta, comi, comi, comi cérebro, comi tripa. Mas, tipo, tudo na aventura ali, tá ligado? O diretor pagava uns jantar. Pô, você fez um trabalho muito legal. Deixa eu te pagar um jantar legal. Então, a regalia aí, tipo, o presentão. Daí vinha o cérebro, né? Você tinha que comer aquele bagulho lá. Mas, né? Não, é educado. Muito bom, né? How to cheer, how to cheer. Que é gostoso, gostoso. E daí abri a Astrowolf, né, velho? Já trabalhando como trilheiro faz uns tempos. Eu tô nessa pegada meio new age, meio meditativa, meio mindful, né? Eu queria alguma coisa um pouquinho mais alinhada com isso na vida. Sou muito do sound healing, que chamo aqui. De uma galera mais espiritual, de meditação. E já vinha fazendo um álbum. Na época, eu fiz um álbum aqui que deu muito certo. A galera, tipo, curtiu muito. Toca em vários lugares. Toca na Indonésia. Toca no mundo inteiro. Falei, porra, tem algo aí também, né? E abri a Astrowolf, meio que ficado em mindfulness. Não que necessariamente o gênero é. Só meditativo. E um amigo meu, Tony Camp, sempre falava Hare Krishna. Não, tem tipo... Tem um eletrônico. Tem um sex trip hop. Sexy trip hop. Tem um folk. Tem meditação. Tem falta antiva americana. Mas tudo isso, de novo, só pra reiterar o processo que a vida é louca. E eu fui seguindo, assim, as migalhas no chão, tá ligado? Eu fui, tipo, caminhando pela vida. E o que é abrindo de porta, eu fui abraçando, né? Vi logo de começo que necessariamente tocar front stage, assim, não ia ser pra mim. E decepcionei muito naquele primeiro momento, tá ligado? Tem uma grande queda do castelo, daquele sonho, tá ligado? De pivete. Mas nunca deixei a música fugir, assim. Até tentei, mas a música, tipo, vinha batendo na porta. E aí, velho? Tem que fazer a música, tá ligado? Então, fui seguindo esse caminho das migalhas aí. E hoje aqui estou. Em Berkeley, 2020. Com a empresinha na China. A empresinha que não existisse. E fora. Obrigadão pelo convite. Muito legal. Muito bom, cara. Valeu por compartilhar aí. E você tocou num ponto importante, né? Antes da gente continuar aí as apresentações. Eu acho que... E todo mundo que está aqui, né? É empreendedor da música, né? Trabalha com música. Acho que tem banda, toca, estuda em casa, tal. Mas esse ponto, né? De repente, que você comentou, de vir o castelo cair. Aquele sonho. Aquela... Eu acho que é uma idealização que a gente vai criando, né? Quando a gente é jovem. E eu sinto que muitos músicos têm um potencial gigante. Por isso que a gente está fazendo esse bate-papo. Tem um potencial gigante para, de repente, atuar em várias áreas da música, né? E, às vezes, não sai daquela ideia romântica, né? De trabalhar como um artista, tal. E, às vezes, perde a oportunidade de desenvolver um mercado com, enfim, um impacto maior, tal. E já pegando o gancho, né? Rafael, eu conheço muito pouco da tua história. Eu conheço, assim, um pouco que eu conversei com o Marcelo, né? Mas vocês também tiveram uma banda que teve um certo, né? Conta um pouquinho do teu trabalho, da tua história. Então, eu sou um moleque do interior, que sempre fui guitarrista. E, do nada, eu fui para São Paulo para fazer faculdade de música. No meio da faculdade, acabou não rolando, assim, não batia muito com a minha vibe, eu mudei para composição erudita. Nessa época, eu conheci o Marcelo. E, na verdade, eu não era integrante da banda dele. Eu estava sempre junto no rolê. Eu já toquei com eles umas seis, sete vezes, assim. Mas eu estava sempre nos backstages. E esse lance de ser o frontman, eu também tinha essa queda desse castelo. De não... Não sei, não é para mim ser frontman de uma banda. E foi muito legal, porque, indo para a composição erudita, eu acabei conhecendo o mundo da composição, de trilha e tudo mais. E o que eu tinha me decepcionado com o palco foi muito útil para mim na vida dentro do estúdio, assim, sabe? Esse lance da... Eu sempre busco mais orgânico e tudo mais, assim, nesse sentido. Então, é uma faca de dois gumes, assim. Essa decisão, na verdade, foi ótima para mim, assim. E com o Marcelo, eu já fiz várias gravações diretas. Eu chamo ele para gravar uns jingles para a gente. Tipo, a gente e eu, o Marcelo, a gente é irmão. Pode ser isso. Legal. E qual que é o teu principal trabalho hoje na agência, né? Hoje você trabalha na Gandaia, né? Que é a agência que fica em São Paulo. Qual que é o teu lance dentro da agência hoje? Eu sou compositor ali dentro. Eu faço todas as trilhas. Legal. Eu faço todas as trilhas lá dentro e é isso. E qual que é a maior diferença, assim, você que já transitou nos dois mundos, né? Qual que é a maior diferença de gravar para um artista ou para um artista, né? E gravar para comercial, para propaganda e coisas desse tipo. Quando você está gravando para um artista, o fonograma, ele é a obra final, né? Quando você está fazendo uma trilha, não é só a trilha que vai aparecer. Ela tem que juntar com o vídeo e os dois formarem uma unidade. Então, o método composicional, para mim, é completamente diferente. Porque, às vezes, você está fazendo um disco, você fala, nossa, mas aqui na orquestração tem uma quinta paralela. Para um vídeo, pode me bater depois. Mas isso não faz tanta diferença. É mais a sensação, sabe? É mais você linkar isso. Tanto que eu falo para muita gente, se eu faço algo que está distoando muito ali, eu não gosto. Para mim, a minha trilha sonora tem que ser um pouco imperceptível, sabe? Isso, para mim, é o sinal que o áudio e o vídeo estão bem grudados e formam uma unidade só, sabe? Bem legal. Na semana passada, a gente teve o Rafael, né? A Carla, acho que lembra, ele fez um comentário bem semelhante com o teu, assim, de que ele compõe hoje para filme, para televisão. Ele mora aqui em Los Angeles também. E o comentário dele foi mais ou menos nessa linha, assim, de que a composição tem que ser um personagem separado. Não pode ser algo para consertar uma falha no visual. Ele tem que ser algo que complementa ali e tal. Que é quase como se fosse um personagem separado dos personagens da novela, do filme, né? E por aí vai. Legal, cara. Mais uma vez, obrigado por compartilhar e por se unir a nós, né? Valeu aí. Prazerzaço. Estou amando estar aqui. Legal, cara. E, Felipe, conta um pouquinho também do teu trabalho, cara. Que também é a mesma linha, né? Do Rick, do Rafael. Tem banda, canta, é frontman de um projeto. E também está aí arrebentando na agência, fazendo bastante coisa legal. Eu conheci o trabalho do Felipe porque eu vi um vídeo do Grammy, né? Eles fizeram um vídeo recentemente de acreditar os profissionais que estão, que fazem parte dos processos de composição, de produção. E eu vi que o vídeo foi uma parceria com a agência, a Canja. E aí a gente se conectou. Boa noite, Felipe. Boa noite. Primeiramente, é um prazer estar com todo mundo aqui. O Rick eu já conhecia, mas o resto da galera eu não conhecia. O Bruno já seguia você nas redes sociais, já conhecia o Be My Years. Acho bem legal o trabalho. E, pô, eu fico muito feliz de falar sobre música com músicos, porque é um assunto que se der dois dias para a gente conversar, a gente vai conversar trocando ideia e vai adiante, né? Mas eu acredito muito numa coisa que o Jean falou, que a gente vai seguindo as migalhas que vão colocando no caminho, né? Seguindo a migalha de pão. Eu não sou músico de formação. Eu fiz faculdade de tecnologia, de sistemas de informações. Então, desde pequeno, assim, na verdade, desde 10, 12 anos eu já tocava, já era apaixonado por música e eu queria saber como é que fazia para gravar e tal. Daí eu comecei a estudar, baixei o Som de Forge. E daí, quando eu tinha uns 14 anos, eu estava montando banda, né? Sempre tive banda. E daí eu entrei no site Cifra Club para montar uma banda. E daí eu encontrei o Lucas lá, que é meu sócio até hoje, né? A gente, com 15 anos, se conheceu, montou uma banda. E daí a gente depois desfez dessa banda, né? Só que como eu sempre pirava em gravar e tal, eu já mixava umas coisas assim, sei lá, com 13, 14 anos, o Lucas fez faculdade de publicidade. Daí todos os trabalhos de rádio dele, que era fazer spot, que era fazer jingle, ele vinha, ô, vamos fazer esse jingle aí e tal. E a gente fazia, né? E daí, depois passou um tempo, eu entrei na área de tecnologia, trabalhei em banco, trabalhei na GVT, que é de telefonia. E daí o Lucas, depois de um tempo, eu já estava sacudo, desanimado, não era o que eu queria. Só que, ao mesmo tempo, eu continuei sempre tendo banda, sempre tocando, tocava na noite, fazia freelance para pagode, sertanejo, fazia de tudo, sabe? Queria estar tocando sempre. E daí o Lucas veio um dia e falou, cara, tem um negócio para a gente fazer aí, que é uma produtora de áudio publicitário, entendeu? Eu não entendia muito bem o que era, sabe? E, cara, para mim foi uma doideira, porque foi um aprendizado total, né? O Lucas já tinha matéria de rádio, já tinha publicidade, eu não tinha esse quê da comunicação, eu tinha esse quê da música. E a gente se juntou, e a gente começou a ir atrás, começou a pegar uns trabalhos, foi bem difícil, assim, no começo, para começar a pegar trabalho. E daí a gente pensou, putz, cara, a gente precisa crescer para conseguir expandir, né? Precisa trazer mais gente para expandir. E a gente trouxe o Eduzeira, que é o nosso terceiro sócio, né? Que ele entrou dois anos depois, em 2014, né? A Cândia começou em 2012. E a partir do momento que veio o Eduzeira, a gente começou a... Foi natural, assim, a gente não pensou, ah, vamos montar uma estrutura de uma empresa, sabe? Foi bem natural. Eu comecei a mais a cuidar da parte administrativa, o Eduzeira ficou responsável pela direção musical e o Lucas foi para a parte mais comercial. Só que, como eu sou músico, o Lucas é músico, compositor, a gente sempre dá pitaco em tudo, dá pitaco na música, só que quem é o diretor musical é o Eduzeira. Então, hoje, a gente tem 16 pessoas no nosso time. A gente tem... Além da gente, tem mais seis produtores musicals, tem atendimento em Curitiba, atendimento em São Paulo, e tem no último dia adjetivo. Então, a gente teve que ir pegando esse lance de... O que a vida foi dando para a gente, a gente foi matando no meio, no peito e foi levando em frente. E quando a gente... O Lucas, por ser da publicidade, o Eduzeira também, eles tinham essa vontade, né? De participar, de trabalhar para grandes marcas e tal. Eu sempre... Mais na parte tecnológica e musical. E eles tinham grandes marcas e tal. E a gente começou a prospectar bastante em São Paulo, trabalhar com grandes marcas e grandes agentes em São Paulo. E até que a gente... Alguns amigos nossos começaram a morar no exterior para trabalhar com publicidade no exterior. E a gente começou a visitar esse pessoal fora do Brasil. Nova York, Los Angeles, Miami. E a gente está pegando bastante trabalho com essa galera dessas agências. E também a gente vai conhecendo bastante pessoas em Cannes, nos festivais que a gente vai, né? Não é louro. E, putz, eu comecei a... A partir que a gente teve... A partir de eu comecei a ter conhecimento da premiação, do que que... O que que agrega o valor da nossa marca e tudo mais, eu comecei a ficar apaixonado também por esse lance, né? Então, além de ser apaixonado por música, eu comecei a ficar apaixonado por música para marcas também. Muito legal, cara. E eu também, diferente do Jean e do Rafa, eu ainda lanço minhas músicas, não desisti desse sonho de tocar em lugares legais, de fazer turnê legais, porque a gente sempre conhece muito gente massa, né? Em qualquer rolê que a gente vai fazer. Então, independente se tem, sei lá, 5, 10 mil pessoas no show, ou se tem 100 pessoas no show, sempre vai ter pessoas que têm uma história de vida, que vão agregar alguma coisa para a nossa vida e que vão fazer bem para a gente. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer e que eu acho que eu não vou deixar de fazer jamais, assim. Eu também não, meu brother. Eu também não. Você tem que honrar a criança interna, velho. Aliás, o meu último álbum, que ainda não saiu, eu tenho um álbumzinho aqui no forno já fazem três anos, porque não dá para terminar, né? Mas está lá. Exatamente isso. É, tipo, honrar essa criança interior. É honrar, honrar, tipo, trazer isso, dar voz para essa parte de mim, que eu sei que vai sempre estar ali, tá ligado? Por mais que eu esteja mudando de direção, assim, eu me vi num momento muito importante, de ter que trazer isso para a minha vida e honrar isso de uma forma com carinho, tá ligado? Então, não pode... Na minha opinião, né? Eu tentei não fechar, colocar naquela caixa e botar ali atrás para sempre, né? Está ali, ó. Abri a caixinha depois de uns 10 anos, assim, tá ligado? Acho que o meu último show foi em 2011 e eu fui começar a compor de novo, assim, acho que em 2018, pessoalmente, assim, para a minha música, assim, não para os outros, ou enfim. Então, eu boto fé, velho. Não vamos abandonar isso aí, não. Cuidado desse pivetão lá, velho, tocando lá na... Eu tô nessa também, eu não parei, não. Leião preta, velho. Ah, então, desculpa, é que vocês falaram que vocês meio que pararam do palco, assim, né? Mas... Ah, não, é que hoje em dia é com menos frequência, assim. Antes eu fazia direto, né? Hoje é com menos frequência, é mais com parceiros, sabe? Para curtir mesmo, porque não tem como não gostar, assim, né? É muito bom. E é uma terapia, né? Você falou de conhecer pessoas. Exato, exato. É muito bom. Muito bom, gente. Muito show. Então, e tem mais uma coisa que eu estava no script aqui para eu falar e eu não falei. A gente teve um divisor de águas, assim, na nossa... Na canja, né? Que você falou dos leões, que foi em 2017 que a gente fez um trabalho para os refugiados, né? Nas Olimpíadas. Teve uma inclusão social dos refugiados que eles foram disputar as Olimpíadas, né? Pela primeira vez. Criaram uma nação dos refugiados para jogar. E daí, um amigo nosso que trabalhava na UGB de Nova York na época, ele teve a ideia de criar uma bandeira em um hino para os refugiados. E, cara, foi uma coisa sensacional, assim. Ele achou uma designer síria que trabalhava em Amsterdã para desenhar a bandeira. E ela fez uma bandeira que era o colete de salva-vida, laranjada com uma listra preta no meio. E a gente produziu o hino. A gente não criou o hino. O hino quem criou foi um maestro sírio também que estava... O cara tinha a vida dele de boa e daí, do nada, ó, você não mora mais aqui, você vai embora da sua casa. E daí, ele também fez uma... uma música linda, né? Que a gente teve a honra de produzir. A gente chamou orquestra aqui de Curitiba para gravar no nosso estúdio. E, cara, foi um trabalho muito emocionante porque quando teve... Quando eles foram entregar a bandeira para alguns refugiados que moravam no Brasil, eu fui junto. A gente não capta som direto. E eu fui junto e falei, não, eu vou junto e eu capto o som direto desse trabalho. E, nossa, eu conheci alguns atletas, assim, e os caras ficaram emocionados, né? Porque eles iam ser representados pelo hino das Olimpíadas e pela bandeira das Olimpíadas, né? Ia ser tipo o Juventus no FIFA, né? Que não tem o nome do Juventus, que é um monte de cálcio. Então, os caras não tinham uma representação e foi criada uma representação. E eu tive a honra de conhecer alguns refugiados atletas que iam disputar e, nossa, foi uma das cenas mais arrepiante da minha vida. Toda vez que eu assisto que a gente vai mostrar esse case, eu fico arrepiado, assim, né? Mexe muito comigo. E esse trabalho, como ele continua até hoje, né? Desde 2016 até hoje. Então, ele... Ele foi um trabalho premiado, a gente fez trilha original que foi premiado... A gente foi premiado em Cannes, teve 19 milhões desse trabalho, né? Uma coisa atípica, bem atípica de acontecer no Festival de Cannes. A gente ganhou trilha original, ouro de trilha original na Elô, que é um outro festival. Então, foi um divisor de águas, assim, pra gente, sabe? A gente ganhou muita abertura no mundo inteiro depois de ter feito esse trabalho e mais uma coisa que preenche a alma, assim, sabe? postar esse tipo de causa, assim, é... A gente sabe, a gente faz trilhar pra Coca, Bradesco, pô, é animal você ver lá tua trilha no intervalo fantástico, mas, pô, você ajudar uma casa é uma parada que enche o coração, assim, sabe? Muito bom. Imagina. E o legal é que é isso, né? Que você comentou também, o que o Jean comentou, é que são coisas que vão surgindo no caminho, né? São conexões que você faz aqui, faz ali, às vezes uma conexão que você... Às vezes isso aqui que a gente tá fazendo hoje vai gerar alguma coisa daqui a um ano, dois anos, alguém lembra, né? Pô, vou lembrar, vou ligar lá pro Rick, vou ligar lá pro Rafa e ver. Então, isso é bem legal, assim, aonde que a música... O trabalho, né? No geral, leva a gente, né? Muito bom, cara. Muito legal a história do Kanja. E depois a gente volta também, acho que você e o Rafa comentaram, fizeram algum comentário, assim, lá do começo, né? Como se você comentou mais de prospectar lá no começo, de ir pra São Paulo, a gente volta a falar um pouquinho disso daqui a pouco. Até pra quem está assistindo, quem vai assistir depois, que é músico, entender como funciona essa prospecção, o que que eu devo ter, devo ter um portfólio, né? Como é que eu vou atrás das marcas? Isso é legal da gente tocar um pouquinho, mas antes disso, vamos ao Rick, ou Henrique, né? Conta um pouquinho do teu trabalho, Rick. Bom, também dizer que é um prazer estar aqui. Conheci a sua, o Felipe, a Carla, né? E o Bru. Mas conhecendo o Jean, conhecendo o Rafa, legal. Adorei as histórias. Eu acho que tem uma parada de... do lance da música, completando ali quando o Felipe falou sobre ah, parou ou não parou, e os caras falaram não. Então, quando a gente é picado pelo bichinho da música, é um negócio que é pra sempre, né, mano? Então, tipo, às vezes você ter uma temporada fora dos palcos, e depois uma de volta, e depois uma sem lançar, e uma lançando e tal. É um negócio muito natural, e assim, tem que... A vida também cheia de momentos, mas quando a gente tá na música, é um bagulho meio que pra sempre, né? E a minha trajetória, ela é muito ligada diretamente com o meu projeto musical quando a gente era moleque, eu tenho hoje 33 anos, né? Ainda jovens, todos nós aqui, mas quando eu era bem jovem, assim, tinha uns 17, 16, né? Aqui em Jundiaí, que é a minha cidade, né? Pertinho de Americana mesmo, que o Gia comentou, interiorzão, brabo. A gente começou a se juntar, meu colégio tinha uma amostra de talentos, então a galera se juntava pra cada um apresentar alguma coisa que tinha, e aí a gente fez uma banda da galera da sala, e fez um show, e, puta, era horrível, né? Era horrível, a gente tocava uma música do Mamonas, uma música do CM22, uma música... Só que foi muito legal, a galera adorou, assim, a molecada falou, não, vai, vai pra cima. E a gente acreditou nisso e foi fazendo. A gente começou a tocar muito aqui na noite de Jundiaí, depois a gente começou a tocar em algumas cidadinhas vizinhas, daí eu fui fazer faculdade no interior, em Rio Claro, eu formei em algo totalmente diferente também, em educação física, em bacharel e licenciado para educação física, foi uma puta experiência legal, mas nada a ver, só que lá eu entrei na Atlética na faculdade e estava envolvido com a organização de jogos, de eventos, de formaturas, comecei a ver um outro mundo ali do business da música, que é do mercado universitário, e eram grandes eventos para os universitários, e começou, isso começou a ter grandes artistas participando, no começo eram só bandas menores, bandas locais, e eu levei, na época, o No Duck, que era meu projeto, que hoje é o NDK, levei para esses eventos, e a gente começou a tocar muito nas festas universitárias, e aí eu, putz, vendo, vendo tudo aquilo, carros legais, estruturas legais, palcos legais, camarins legais, tudo legal, só que era um mercado difícil para a música autoral, a não ser que o artista já fosse muito consolidado, então eu comecei a entender tudo isso, ver de outra forma todo esse mercado, e comecei a trabalhar com outros profissionais, até que um profissional, no meio dessa trajetória, quando a gente estava tocando por lugares do Brasil todo em festas universitárias, esse cara me falou, falou, Vicky, você é um cara que, acho que como o Gia também comentou, falou, alguém vem para você e fala, você é um cara que tem isso e isso, vai, acredita, faz isso, vai para cima, e faz alguma coisa no mercado da música, mas eu não sabia muito bem o que, abre alguma coisa, pense em alguma coisa, nisso o NDK, que é o meu projeto, mudou a chave, a gente parou de fazer as festas universitárias, focou 100% no autoral, as coisas começaram a acontecer, a gente começou a fazer grandes festivais, gravações em lugares incríveis, mudando o país, isso começou a me abrir ainda mais a mente para mudar o que estava rolando aí, buscar funções no mercado, que talvez aqui no Brasil ainda não estivessem rolando muito, e eu encontrei uma que tinha muito a ver com uma parada que eu fazia também para o NDK e mal sabia que eu fazia, porque era muito natural, que é o que? É você encontrar parceiros, marcas, empresas que queiram, de uma forma ou outra, trabalhar junto com o artista, isso pode ser para um lançamento, isso pode ser para uma ação de marketing, isso pode ser para um, enfim, pode ser para um milhão de coisas, para um apoio simples ou para algo contínuo, e o NDK tinha muito disso, muitos parceiros, muitos parceiros, só que era meio o meu lifestyle, isso acontecia naturalmente, e quando eu parei para ver, tinha um profissional no mercado, não no Brasil ainda, mas lá fora, que era esse cara ou essa mulher que conectava os artistas com as empresas, e fazia essas ações acontecerem de forma perfeita, sem dar aquela brecha, às vezes o artista, pô, o artista é artista, então às vezes o cara esquece, ou às vezes o cara pensa uma coisa, mas acaba fazendo outra, e eu estou ligado, também sou, eu entendo, só que o papel da empresa vem para organizar tudo isso, para deixar tudo isso claro e entregar os melhores resultados tanto para o artista quanto para a empresa, e daí eu abri em janeiro de 2018 a Maram Música, Maram é uma palavra indígena, que significa o ato de resolver, a gente criou esse slogan baseado nisso e foi para cima, abriu, vamos ver o que acontece, eu, a Bina, e aí vários amigos e artistas que estavam ao redor queriam saber o que era isso e acharam muito legal, todo mundo queria ter essas conexões, mas eu fui vendo que alguns artistas têm algumas dificuldades, outros têm outras, às vezes essas dificuldades e os pontos bons se completam, então eu pensei, por que não criar outros tipos de serviço ou outros braços da Maram para possibilitar com que esses artistas fiquem cada vez mais fortes para atrair essas marcas, essas empresas e tal. E aí, meu, a gente vai completar três anos agora, a empresa está a milhão, a gente está trabalhando com artistas intermediários, iniciantes, tentando entender a realidade deles e como ajudar todos eles, como encurtar caminhos, a gente tem um selo junto com a OneRPM, que inclusive Carla, beijão, estamos juntos, é uma querida, que somos parceiros, a gente está fazendo lançamentos incríveis com artistas do Brasil inteiro, cada vez marcas mais legais se aproximando e entendendo isso que a gente está querendo propor, uma agência diferente, eu chamo de marketing e relações públicas no meio da música, esse é o slogan ali embaixo do nome e é isso, com certeza a gente vai fazer muitas coisas juntos porque todo mundo aí com várias coisas legais e em situações diferentes, eu acredito sim que a gente vai seguindo as migalhas, mas é porque eu acho que todo mundo que está aqui tem uma parada muito de fazer, de acreditar e eu acho que isso vem antes até da migalha porque a gente trabalha muito, a gente trabalha muito, eu sei que o Bruno trabalha muito, eu sei que a Carla trabalha muito, eu sei que o Felipe trabalha, eu estou conhecendo agora o Dião, o Rafa, mas eu tenho certeza que também, então acho que a gente trabalha muito, dica e daí a vida vai devolvendo e vai colocando as migalhas nos melhores caminhos, daí a gente vai plau, vai indo, bota fé, legal demais, valeu, falei pra caramba. Não cara, está ótimo, muito bom, e isso, até para pegando o gancho o motivo pelo qual eu coloquei nós todos nesse mesmo painel, também é para falar desse universo da música para publicidade, propaganda, escrever para filme, escrever para licenciar para outros países, que é o caso do Jean, mas também para a gente falar desse empreendedorismo, que eu particularmente acho que é super, super importante no nosso meio, esse meio musical, para todo mundo, quem tem banda, quem tem só o olhar do artista, quem só é instrumentista, quem tem trabalho, enfim, prestando algum tipo de trabalho de entretenimento, então é por isso que a gente está aqui hoje, porque todo mundo tem um pouquinho para contribuir, aproveitando também aqui, só dando uma olhada nos Q&A's que apareceram aqui, Charlie Mancini, ele perguntou aqui, eu acho que essas perguntas talvez vão mais para o Rafael e para o Felipe, qual que é o maior desafio que vocês sentem quando vocês recebem um projeto para criar música, para publicidade, qual que é o primeiro, enfim, um perrengue ou alguma dificuldade que surge nesse processo? Talvez começar com, vamos lá Felipe, ia falar já, pode? Então, um dos perrengues é que a gente trabalha na maioria das vezes com pessoas que não são músicos e que não são produtores musicais e daí eles acham que é só apertar o botão e está resolvido, então é difícil assim para o nosso papel no trabalho é prazo, sabe? Publicidade é um lance que daqui, hoje é dia 14, dia 20 eles vão lembrar que tem Natal, ah, preciso de campanha para o Natal, vou precisar de uma trilha urgente, filme urgente, tem bastante gente que se planeja antes, mas também tem muita gente que deixa, que não se planeja muito bem, deixa muito pra em cima da hora, então questão de prazo, eu acho que é uma, uma das, tem no mundo, meio de música, eu acho que é uma questão tranquila assim, porque a gente acaba conversando sobre, na maioria das vezes, sobre o sentimento que a música tem que passar, sobre o mood que a música tem que passar, então sobre, ah, vamos fazer um forró, vamos fazer um funk, vamos fazer um rap, tipo, se fala em estilos, né, mas na maioria das vezes a gente tem que passar o sentimento, né? Eu já recebi um briefing uma vez, quando eu tava na época de trilha, de fazer uma, uma cue, né, uma track com o sentimento de chá da tarde, ah, interessante, né? Então isso acontece, super demais. Não, já me pediram uma guitarra menos amarela também, é normal, essas coisas aparecerem. Eu concordo com o Felipe, o lance do prazo versus processo criativo, eu acho que esse também é o maior empecilho no mundo da publicidade, assim, é o que mais dá aquela gelada na barriga. Mas de resto, eu também concordo, os criativos, eles sempre têm muita referência e a gente acaba tratando de sentimentos, mais de sentimentos e menos de estilos musicais, mas o prazo é o que mais dá friozinho na barriga mesmo. Tá mudo aí, Bruno. Vocês, eu tava no mudo, vocês dois, né, que hoje trabalham com agência, assim, vocês têm, por exemplo, chegou um job e é um gênero musical que não é o gênero que vocês estão acostumados ou não tem alguém dentro da agência que talvez, né, tenha ali a fluência no gênero, vocês costumam contratar de fora, como que é esse processo, assim? Eu acabei de passar por um processo bem parecido disso lá na Gandaya que foi, a gente fez uma campanha que precisava ser uma rocha e eu não tenho muito essa vivência e acabou, a gente contratou um compositor de arrocha, inclusive, que fez vários temas de sucesso e rolou. Só que depois teve uma outra refilmagem do processo que eles queriam um negócio mais tecnobrega, que tinha essa linguagem do arrocha, mas tinha mais eletrônico misturado. Aí eu me arrisquei um pouco mais, daí fui eu quem fiz. Mas eu acho isso a parte mais legal de todas, sei lá, escutar o Xinguinha, entender, e tipo, eu gosto dessa parte de professor pardal, assim, sabe, de laboratório, assim, isso me atrai muito na composição. Cara, isso que você falou, eu acho foda, assim, né, antes do Felipe contribuir aí, esse lance de estudar o Xinguinha, por exemplo, muito músico torceria o nariz, né, pô, mas eu não vou lá ouvir o que o Xinguinha tá fazendo na guitarra pra poder, né, e eu acho que isso também tem isso, né, a gente que trabalha com música pra mídia visual, esses preconceitos, eles têm que deixar de existir, né? Exatamente. É, a gente tem que, eu sou um cara que eu não tenho preconceito nenhum com música, eu gosto de música boa, assim, sabe, se é um, eu sou fã do, se sou fã do Marcos e Bellucci, sabe, eu pago um pau pros caras, e, fazendo adendo ali, o Rafa, uma coisa muito legal nesse lance é que você vai fazendo networking conhecendo cada vez mais gente, quando a gente tem que gravar uma viola caipira, cara, eu não toco viola caipira e ninguém aqui de dentro toca viola caipira, a gente tem que achar um cara, e daí, putz, daí o cara vem na produtora, você conhece a história do cara, daí, cara, às vezes muda a sua visão sobre várias coisas na sua vida, então, tipo, a gente trabalha num meio que é comunicação e música, então, são as coisas mais legais que existem, sabe? Então, cara, a gente tá sempre com pessoas com a mesma língua que a gente, não só de instrumentos, mas de amor à música, de gostar do que faz mesmo. cara, a gente teve que gravar um cara que ele, putz, me fugiu o nome do instrumento, cara, um cara só aqui em Curitiba que tocava o instrumento e ele veio aqui no estúdio e o instrumento é caro pra caramba, assim, e o cara vive só do instrumento, ele toca na orquestra e tudo mais e era só um cara aqui no Curitiba que tocava. Se o Eduzeira puder lembrar aí, o Eduzeira que tem na sala puder me falar, não lembro, não me veio na cabeça agora. Mas o legal disso é você, por exemplo, o gaita, fazer um sertanejo, não tem ninguém aqui que toca gaita, até tem isso aqui, não na fluência do sertanejo, que tá ali na guia, que tá no palco, que grava pra sertanejo, a gente manda um ato pro cara, o cara tá em casa, o cara grava e manda pra gente na hora e essa facilidade que a tecnologia nos traz é uma parada muito massa, muito boa mesmo. Muito bom. E eu, inteirando aqui, eu acho que a gente tem que conhecer muito o nosso limite também, que antes eu era o cara que eu queria fazer tudo, vamos fazer tudo, e não, cara, hoje eu sei que, por exemplo, em alguns gêneros, alguns instrumentos, ele não vai sair, entendeu? Não é minha praia. E daí cabe, e essa é a parte legal de você chamar os músicos, gravar e essa vivência dentro do estúdio e a história da galera, é muito, é muito legal, cara, faz muito bem pra gente como ser vivo, assim, sabe? Sim. Tá junto com o seu, assim, é muito legal. Muito bom. O Eduzira falou era um fagote, fagote. Fagote, fagote. Fagote. Acho que é português, né, o espanhol, português, não lembro agora. Muito bom. O fagote é bassum, não é? Bassum, né? É da orquestra. Ah, esse é o fagote, o bassum. É o instrumento mais grave da orquestra. É o contra-fagote seria, né? É o contra-fagote, é. É, mas o fagote é da família, né? Jean, aproveitando que você comentou aí do fagote, vamos nessa mesma linha, cara. Eles falaram um pouco desse lance de servir, né? Tem um job e você tem que servir com algo talvez diferente daquilo que você tá acostumado a fazer. Qual que é esse processo que você tem na China hoje, né? Que você licencia músicas pra, enfim, pra diversos propósitos na China. Qual que é o lance desse projeto, assim? Qual tipo de música que vende, né? Qual que é o tipo de solicitação? Hum, é... Tudo que você não espera. Toda vez que me vem venda, é... Eu fico... eu fico... É, o próprio Greco, né? Que foi um dos padrinhos aqui desse contato, né? Enfim, conhecemos, o Greco começou a mandar umas músicas pra mim, a gente tem essa parada New Age aí meio... Meio incomum, né? E daí, de repente, assim, eu acordo um dia e o cara na China lá, o que eu... E hoje em dia, só pra explicar, deixa eu contextualizar um pouco, pra quem primeiro... Eu falei, eu tenho uma empresa na China que chama Wonder Music, que é pós de áudio, então a gente faz trilhas, desde trilhas até mixagem, materialização, sound design, foley e tudo mais. E hoje em dia, eu sou internacional, relações internacionais de uma outra empresa que chama Sound State Music e também tô ativamente trabalhando com uma que chama V-Find Music, que são duas empresas de licenciamento. O que é o licenciamento, pra quem não sabe? Basicamente, é você ceder a licença da tua música pra ser tocado em outro lugar, né? Então, essa história que eu já tava na... Eu era compositor de trilhas. Era, talvez seja ainda, sei lá o que eu sou hoje em dia, né? Sou músico que faço umas coisas, né? Os títulos são meio maleáveis aí, né? Mas eu tinha um catálogo muito grande, então eu resolvi começar a monetizar esse catálogo de músicas paradas, filme que faliu no meio e coisas que eu tinha por experimentação, brincadeira, né? Então, basicamente, o licenciamento é isso, né? Mas, é, cara, na China, é mercado de o quê? 1,5 bilhão, velho? Tem de tudo, né? Daí, pra terminar a história do greco, né? Eu acordei, um dia o cara falou, tô precisando de música de meditação. Eu falei, nossa, como assim, né? Tipo, não imaginava, né? Eu já passei na China uma temporada, não imaginava que precisaria de música de meditação, né? Falei, porra, você falou que o cara é certo, né? Não só eu tenho muito, adoro fazer, mas tenho um brother, veio já o greco na cabeça, que tá, que tá por dentro, né? Daí eu chamo essa, esse networking de compositores que eu tô, que eu tô montando com o Esther Walsh, né? Então eu tento, como empresário do ano da label aqui, eu tento conhecer bem os compositores que eu tenho, o forte de cada um, né? Tocou, por exemplo, o Russ Klump lá, que tocou com o Bob Marley, The Wailers, porra, se precisou de reggae, style, assim, é o cara, né? Eu tento ler o mercado, ver o que tá vendendo, eu tenho uma conexão muito, muito íntima com o pessoal que está fazendo a venda, né? Então eles me falam, primeiro, primeira instância, já, isso, 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 estamos precisando de tal, 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 tal estilo de música, eu não me aventuro a fazer, obviamente, muitos deles já aprendi, como o Rafa citou, que eu não sou, faz tudo, apesar de no começo da minha carreira, eu achava que era, fazia tudo, e fiz muita coisa ruim, assim, que não, que não, não fazia justo ao estilo, né? Hoje em dia eu sei dizer o que é o meu forte, eu sei dizer o que eu faço bem, me aventuro também, não estou falando que eu estou aqui na, só fazendo o que eu faço bem, tem coisa que eu falo, pô, e aí, né? Deixa eu tentar, né? Será que vai ser legal? Fiz um, como chama no EDM, como chama o Skurlix lá, que parece Transformers fazendo sexo lá, dubstep, é, parece Transformers transando, é, mas sempre, eu curti, curti pra caralho, curti pra caralho fazer, fiz um somzinho meio dubstep, para um filme chinês também, que, na loucura, então, acho que o processo é esse, é um autoconhecimento muito grande, de saber o que eu faço bem, onde eu posso me aventurar, normalmente eu tento ver o que eu posso me aventurar, que são subestilos, ou subgêneros, ou até vizinhos, da onde eu sei fazer bem, tipo, orquestra, sei fazer, legal, mas acho que vem mais, porque eu sei, eu sou, rato do sintetizador, assim, adoro sintetizar, então, para fazer sintetizador bem, eu aprendi, é contraponto, e, e, e saber fazer uma orquestração de sintetizadores bem, então, quando entrou a orquestra na minha vida, que me foi requerido fazer orquestra, eu, me aventuro nesses, nesses pequenos, né, bolsos aí, desse centro, que é onde eu faço bem, mas, de resto, é conhecer muito bem a galera que trabalha comigo, saber onde procurar, quando eu não tenho compositor para oferecer, eu vou e procuro pessoas novas, estou numa cidade fantástica aqui, Berkeley, mas São Francisco tem muita coisa de tudo, assim, nego que toca UD, nego que toca, o que você imagina, tá ligado, egípcio e iraquiano, então, dá para procurar bem aqui, então, às vezes, eu vou buscar uma galera, assim, e adoro também, para poder dar oportunidade para essa galera, tocar a música deles e tudo mais. Muito bom, cara, aproveitando o gancho de novo, vou aproveitando os ganchos aqui, uma pergunta do Leonardo Costa, talvez, Jean, o que vocês pensam sobre licenciamento de música, através de libraries, né, por subscrição, tem alguma experiência com isso, Jean? Tenho, ué, queria ouvir dos outros caras também, porque, até é legal ouvir disso, é uma pergunta bacana, Leonardo, nossa, velho, foda, foda responder, eu não quero falar que é ruim, acho que tem os seus benefícios, é que eu não vou entrar nessa tangente, porque eu acho que ela é muito específica, do licenciamento, no licenciamento, todos os tipos de licenciamento, tem seus prós e seu contra, o licenciamento que a gente chama de non-exclusive, licenciamento de royalty-free, exclusive, são vários tipos de licenciamento, tem prós e contras, por exemplo, royalty-free, você vai colocar lá um monte de coisa, você às vezes ganha uma taxinha, né, no ato da venda, e você não tem que se preocupar, né, joga um monte de música lá, e eu faço, às vezes, exclusive, você tá limitado, às vezes você tem que vender o seu, abrir mão, né, de parte do seu direito, né, faço parte de uma biblioteca que chama Spider Queues aqui, eu tenho que dar o meu publishing, né, pro cara, mas vende pra caramba, vende, paga bem, então, é difícil falar sobre uma situação, Léo, a resposta seria muito mais conhecer o seu catálogo e planejar o teu business, o seu caminho, né, de novo, lê o seu catálogo, pensa nas nossas músicas como um catálogo, vê bem os fortes e os fracos, o que que é bom pra tal biblioteca, diversifica a distribuição da biblioteca, né, a minha opinião sincera, assim, tem algumas dessas subscriptions que me pareceu, né, agora Jean, né, individual, até meio, é, teoria da conspiração, assim, mas às vezes, às vezes, parecia que eles estavam querendo vender uma ideia de, quase que é um cassino, me pareceu, às vezes, porque eles ficam falando, olha, oportunidade tal, eles começam a mandar um monte de número grande, nossa, 50 mil dólares, nossa, e daí você, tipo, você fica meio, meio vidrado, né, você fica meio amarrado, pagando a subscription, né, você fica pagando a mensalidade daquela coisa, vidrado, não, o próximo licenciamento é meu, você fica querendo vender e você não vende nada, tá ligado? Então, eu caí fora, velho, eu vi que, ainda mais o estilo de e-mail, assim, que os caras mandavam pra mim, parecia muito, assim, que o modelo de business dos caras era te manter viciado na roleta do cassino, que talvez você possa vender, se eles vendem, acho que vendem, também eles não vão, né, totalmente, assim, esqueci a palavra português, shady, né, tipo, maliciosos de nem fazer licenciamento, mas, eu me mantenho longe, e só pra levantar um, até um assunto, assim, é uma coisa que eu aprendi com o tempo, dá muito valor pra minha música, é, lógico que vem com o tempo, como o Rick falou, que eu quero muito comentar isso, o Rick, você falou no começo, que a gente tocava no começo, era muito ruim, era muito ruim mesmo, quando eu tocava de piva, eu fico impressionado como a galera ouvia aquelas coisas, mas era muito ruim, gente, nossa, dava vergonha, mas, enfim, até um side, sabe, acho que pra gente falar depois, essa coisa, né, do caminho, de como ter o apoio, a confiança, é legal, mas eu aprendi, dar muito valor à minha música, óbvio, de novo, demorou muito tempo, mas eu não, eu até quero, né, trazer isso pra, pra galera que tá ouvindo, pros músicos, tanto aqui da, da palestra, mas, galera que esteja ouvindo, pra tipo, mano, não sucateia, cara, não sucateia, seu trabalho é foda, dá valor, mano, dá valor mesmo, tá ligado, a música tem muito, muito disso, de, de explorar, a baixa autoestima do músico, tá ligado, e isso me deixa emputecido, aliás, foi por isso que eu abri a Astrowolf Records, mais do que isso, não só pra ser uma coisa mais new age, mas, pra conseguir, trazer uma mudança, pra indústria musical, tá ligado, de trazer mais dinheiro pro músico, de trazer uma coisa mais justa, de trazer uma coisa assim, porque, Travou? Travou? Tava boa a resposta, né, cara? É, então, travou no ápice, pô. Travei no ápice, agora vai, agora vai. Mas, acho que o músico passa muito perrengue, então, e, talvez, até hoje ainda passa perrengue, então, dá valor a tua música, velho, dá valor a tua música, de novo, se faz sentido pra você, que nem eu falei, tem gente, tem vezes, situações que fazem sentido, mas, dá valor, sabe, mano, se a música é foda, e se não é foda ainda, vai ser, né, porque nem todo mundo tá no momento que é, que é, demora, é uma prática, né, é um processo, assim, muito, é de muito, muito de ralar mesmo, assim, tá ligado? Tomar muita porrada na cara, muita rejeição, mas, assim, é um skill que você tá trabalhando, tá ligado? Ninguém nasce sabendo, sei lá, surfar, entendeu? Sei lá, não sei, não consigo pensar nada, tem que trabalhar aquilo, tá ligado? Cada track, seu melhor track, cada track, seu melhor track. Sabe uma coisa legal? Manda bala aí. Uma coisa, uma coisa legal, assim, que eu queria só colocar, assim, acho que todos falaram um pouco sobre isso, e eu acho muito importante, dando perto, assim, de outros artistas diariamente, quando eles falam ali em fazer uma música para uma campanha, uma agência, uma trilha, e entender o mood, entender onde a gente quer chegar e tal, não dessa forma, claro que com outro foco do pensamento, mas isso muitas vezes falta para os artistas, e quando o artista percebe que ele também pode entender aonde ele vai chegar com a música dele, ou quem ele vai atingir com a música dele, parece que é um negócio simples, mas é uma chave que às vezes a galera não vira, e fica fazendo muito teste, fazendo muita música, jogando ideia, fazendo o que é natural no começo, mas chega num ponto que você tem que entender e tem que traçar, para você não se lixar, mas para você entender quem você é e quem é o seu público, para você entender para onde você vai atirar, então acho que isso é importante para o artista também, e isso vai fazer diferença, para a gente vai ou não se conectar com qual marca, com qual empresa a gente vai se conectar, quem faz parte do nosso lifestyle ou não, então acho que isso aí que eles estavam falando é muito legal, e tem esse paralelo com o lance artístico, além só da criação para trilhas, eu vou passar a bola que a cachorrada começou a latir aqui, vou deixar com vocês. Legal, é isso mesmo, e até a conexão que ia fazer era com esse aspecto, e eu acho que você com a Maran tem isso muito bem desenvolvido, esse lance de mostrar para o artista o que tem ali, o que dá para fazer, e isso que o João falou é bem importante, do não sucateamento das músicas, isso é bem legal. Teve uma pergunta semelhante, vou voltar aqui, uma das primeiras perguntas do Victor, e aí eu acho que dá para o Felipe ou para o Rafa responder, ele faz trilha para cinema, mas sente muita dificuldade em prospectar para publicidade, se você não tem portfólio, a galera não te dá atenção, como resolver esse dilema do estagiário, sem experiência não tem trabalho, mas sem trabalho também não tem experiência, alguma dica assim, voltando lá no começo, como construir um portfólio, eu tenho alguns insights aí, mas respondam se vocês tiverem algo. Eu acho que depende, se você está querendo crescer como uma produtora, ou como um produtor, porque você pode crescer como um produtor, e filar para várias produtoras, por exemplo, quando tem algum produtor aqui da Cândido de Férias, a gente sempre chama algum produtor que vai cobrir essas férias, e existem produtores de áudio que não tem produtores, que eles ficam só contratando produtores específicos de cada gênero, basicamente o trabalho que o Jean faz. Então, mas para prospectar para a publicidade, cara, no nosso começo, a gente não tinha portfólio também, então o que a gente fazia? A gente criava peças, a gente pegava uma propaganda, criava um material em cima de uma propaganda que já existia para ter um material, para ter um portfólio, a gente inventava o trabalho para poder mostrar como que a gente ia trabalhar, como que seria a nossa percepção e tal. Então, dá para você fazer um portfólio meio fantasma, para você mostrar como que é o seu trabalho. E também existe esse lance de você frilar para várias produtoras de áudio, mas se você quer ter uma produtora, daí você vai ter que ter uma equipe, você vai ter que fazer um financeiro, vai ter que fazer a prospecção, tem que ter um planejamento, sabe? Mas existem, tem como das duas formas, tanto você ser uma produtora que tem espaço, quanto você ser um produtor que também tem espaço, tem trabalho para todo mundo, tem muita produtora no Brasil, tem muito produtor, e que eu sei, está todo mundo trabalhando, todo mundo ferrado o tempo todo de trabalho. É, eu concordo 300%. Agora, falando como produtor só, porque eu nunca tive uma produtora, mas no começo eu fiz isso, eu não tinha portfólio, eu peguei alguns vídeos que eu achava interessante, tirei o áudio, fiz a trilha e mostrei, e expliquei, lógico, você não vai roubar o vídeo de alguém, você mostra e fala, essa trilha não é original, é minha, eu fiz em cima do vídeo, e comecei assim. O lance é não parar, é sair fazendo. É, isso é bem legal, a gente semana passada falou bastante disso, né? A gente estava com o Mu Carvalho, que ele é um compositor, na maioria das novelas da Globo, o cara passou na mão do cara, e o Greco também, que já fez bastante coisa, a gente falou bastante desse lance de, é como se assim, se você fosse um guitarrista, você tem que estudar, né? Todo dia você estuda ali, duas, três, quatro horas, dependendo da quantidade de tempo que você tem, para desenvolver aquele craft, né? Para estar lá sempre com os chops na mão e tal, e a composição, tanto para a mídia, enfim, TV, comercial, filme, é esse mesmo processo, né? Você praticar todo dia, ter um momento de prática, vou compor, vou sentar, vou pegar ali, baixar o trailer do, de um seriado do Netflix, vou compor aqui a minha versão, se eu tenho mídia social, vou compartilhar naquela mídia social, ó, uma demo que eu fiz, a música tal, para uma ideia, e aos pouquinhos, você vai entrando em contato. Isso que a gente está fazendo aqui, é muito legal, né? Esse bate-papo que a gente está fazendo, a gente está se conectando, estou me conectando com o Jean, com o Rafa, com o Rick, com a Carla, com o Felipe, isso eu acho também que é uma chave, que é legal de girar, assim, na cabeça dos músicos em geral, né? Comunidade, cria uma comunidade, convida as pessoas para falar, para trocar experiência, e dentro dessa comunidade, a gente começa a compartilhar os nossos trabalhos, e fazer conexões, então, eu acho que tem... Para complementar com uma questão, até, que eu passo no dia a dia, que quando eu vou conversar com os artistas, compositores, principalmente com essa parte do recolhimento do autoral no digital, e a gente faz sincronização lá na UAM também, eu vejo que vem uma ansiedade muito grande, por parte das compositoras, dos compositores, tudo, de chegar e falar, olha, vocês fazem sincronização? Como eu faço para... Então, vocês vão cuidar para vender minha música para a Amazon, para o Netflix, tudo? Eles querem jogar um pouco na mão da empresa, da editora, enfim, que está fazendo sincronização, trabalhando com isso também, a responsabilidade de prospectar, sendo que eu acho que isso vem muito mais de uma divulgação de trabalho, relacionamento e isso, de você ficar colocando e apostando, fazendo essas criações, né? Então, eu acho muito interessante, porque assim, hoje mesmo eu tive três situações, gente, parece piada, assim, de quatro reuniões que eu tive, três citaram sobre isso, sobre querer fazer trilha, tudo, porque eu acho que é uma questão, assim, do momento, principalmente no mercado de game, que eu vejo que tem aumentado muito, e com esse crescimento, assim, absurdo, que está também dos streamings, da parte de filmes, séries independentes, né? Então, assim, eu vejo que também está tendo muito intercâmbio, então, coisas produzidas aí nos Estados Unidos, pegam compositores brasileiros, stage series aqui, que está sendo gravada aqui no Brasil, e é compositor da Alemanha que está fazendo, então, eu vejo muito essa troca, e tudo que eu vejo é muito relacionamento, e por mais que eu esteja dentro, numa posição de negociar as coisas, eu vejo, assim, que para essa parte de trilha, não tem como, é você colocar muito a cara, a tapa, e fazer seu portfólio, e colocar para rodar de qualquer maneira, e aí você vai encontrando o seu caminho, por favor, me corrijam se eu tiver errada. Imagina, e só um detalhe também, só para adicionar, todo mundo aqui, galera, praticamente, falou a mesma coisa, então, já vê que a dica é, a chance disso não dar certo, é pequena, que todo mundo pelo menos passou por isso, também era a mesma coisa, e só de novo, agora, alguém que está fazendo trabalho, que nem o meu de licenciamento, nem o trabalho é perdido, é saber, porque eu também fiz muito disso, eu fazia a trilha em cima, fiz o rescuer do Batman, da trilha do Batman, nem era para mandar para ninguém, eu queria aprender a fazer Hans Zimmer, na época, não, preciso fazer Hans Zimmer, que é o que todo mundo está pedindo, na época, 2012, não, fiz o rescuer do Batman, daí, o rescuer, lógico, não usei, não coloquei no meu portfólio, porque até depois eu tinha, Jean Zimmer, ligado? Até tinha, outras coisas que eu queria colocar no meu portfólio, mas, vendia a música e a licenciamento, depois, tá ligado? Então, o seu trabalho não é perdido, velho, você vai lá, salva tudo isso, faz um catálogo, cataloga, é isso que fala em português? É isso aí, cataloga tudo, tá ligado? E depois você vai lá e vai conseguir, talvez, revender isso, tá ligado? Então, mano, todo mundo falou, e 100%, assim, se tem semana que eu tô um pouquinho mais tranquilo, é sentar aqui e fazer música, X, pra nada, não importa, faz, velho, continuar esse craft, né, continuar esse caminho, só locomotivo, eu acho muito, muito importante, velho, não parar mesmo, e você vai reutilizar isso de uma forma ou de outra, nem que seja um tema que você faz, que você não gostou e você vai usar em outro lugar, ou desenvolver o tema, fazer um subtema, mas é criatividade, velho, e é um exercício, tá ligado? É um músculo que você vai trabalhando, e quanto mais você trabalha, mais forte fica, tenho certeza disso. É, isso é muito foda, até o exemplo que eu vou mostrar, a hora que eu for mostrar aqui o que é o Spitfire, né, como funciona a ferramenta deles, vou mostrar um vídeo que eu fiz recentemente, e foi esse processo, eu queria me conectar com esse artista visual da Rússia, e o cara tem lá o site que ele vende os footage, né, que ele faz captação de flor dentro da água gelada, uns lances bem visuais, assim, bem legais, e a forma como eu achei de me conectar com esse cara pra um futuro trabalho, foi de propor pro cara, cara, deixa eu compor algo pro teu visual, né, e é isso, vai fazendo conexão de pouquinho em pouquinho, e agora eu já tenho a relação com o cara lá da Rússia, que faz um trabalho muito foda visual, então, acho que esse caminho também é a gente saber, né, que a gente tá, pô, o Felipe, a gente se conheceu através da mídia social, o Rick foi num evento também, que foi através de um amigo que, e essas pessoas estão disponíveis, né, assim como a gente tá disponível, de mídia social, outros artistas, compositores, cara que produz vídeo, tá todo mundo na rede, de alguma forma, entre em contato, cara, segue aqui meu portfólio, fiz a trilha pro Batman, né, e, e, e eu acho que é bem válido, assim. Sabe o que eu acho, Bru, completando de novo, e até completando um pouco o que a Carlinha falou também, a respeito da dúvida, às vezes, das pessoas, do que é uma função, de quem é, ou de como é, eu sinto que a música, falando de um aspecto bem geral, normalmente as pessoas que estão atuando ali, elas têm realmente, parecem assim com a gente aqui, elas têm uma sensibilidade mais apurada, elas são fazedoras, elas vão pra cima, elas fazem acontecer, parece que é um ponto em comum, só que também tem uma situação que o mercado da música, falando até mais pelo Brasil, aqui que é onde eu tenho mais propriedade, mas aí vocês podem me falar daí de fora também, eu acho que falta um pouco de informação pro artista, ou pras pessoas que estão trabalhando num primeiro momento, a gente não sabe muito bem, falando assim num aspecto geral, agora a gente já tá estudando, já tá, acho que, aqui entre nós, avançados nisso, mas assim, a gente não sabe muito bem algumas funções, e não sabe muito bem pra quem fica isso, então existe meio uma nuvem ali entre o artista independente e o mainstream, as grandes empresas, e fica essa névoa, até que a gente começa a estudar, começa a aprender, mas muitos aí já caíram e já desistiram, porque não é fácil, a gente já falou sobre isso também, então eu acho que é realmente uma função nossa, até como o Gia falou, que também é uma função minha, quando eu comecei a Marã, o meu intuito era de ajudar os outros artistas, e ainda é, de encurtar caminhos, de fazer coisas, pra que todas as pessoas que estão trabalhando com a arte, continuem firmes e fortes, e de uma forma ou outra, se rentabilizando, né, então acho que é nosso papel informar também sobre isso, e ajudar, como eu sei que a Carlinha faz, e orienta, é difícil, a galera fica mesmo sem informação, mas acho que a gente tem esse ponto comum, de ser fazedor, de acreditar, de ir pra cima, e aí, às vezes dá certo, é isso só pra completar. fez a bola, entregou. Isso que o Bruno falou, é uma coisa até que vale pro Vitor, ele que fez a pergunta, de, não sei se a intenção é ser uma produtora, ou um produtor, mas cara, se você quiser mandar as cilhas que você faz aí, pra eu ver, pra eu ouvir, né, cara, de repente a gente usa alguma, em algum trabalho, e a gente remunera por isso, ou eu curto o teu portfólio, de repente, mais pra frente, você vem trabalhar com a gente, ou te indico, porque tem um grupo no WhatsApp de todas as produtoras, todos os sócios das produtoras do Brasil, então, de repente, alguém tá precisando de um freela, ou tá precisando de contratar alguém, eu posso mandar teu portfólio lá, então, então, você pode, você pode chegar, manda aí, manda uma mensagem pra mim, no LinkedIn, no Facebook, Instagram, no Tinder, qualquer lugar, cara, a gente vai se falando, e, quando surgir uma oportunidade, eu mando teu portfólio pra alguém que precisar, ou se eu precisar, eu vou também solicitar teu trabalho, sabe, então, é comunicação, velho, e você, só que também tem um lance na comunicação, se você vai falar com uma pessoa, você tem que ter o objetivo, enquanto você vai conversar com ela, porque, a gente já recebeu a pergunta, ah, como é que faz pra fazer trilha sonora? Tipo, é uma pergunta muito vaga, sabe, tipo, o que te inspira pra compor uma trilha sonora? Tipo, cara, né, seja mais objetivo, né, o que exatamente você quer saber, entendeu? Quando você quer conversar com uma pessoa, independente, se o cara seja o CEO da Samsung, da Sony, ou o estagiário, se você vai com a pergunta correta, na forma de abordar correta, você vai conseguir conversar com essa pessoa, né, então tem que ter esse cuidado também na, na, na forma que você vai abordar, mas, cara, se a pessoa não te responder, é porque é, é meio, cusão. Foda, hein? Saber se comunicar, é tudo, assim, só pra completar, Brutinho, um amigo que fez faculdade comigo, que ele falava assim, que, se você for jogado ali, no, no meio de um castelo, da mais alta sociedade, você tem que saber se portar, mas se você for jogado ali, na maior quebrada, num lugar que, puta, você tem que saber se portar também, então eu acho que comunicação é tudo, isso daí que o Felipe falou é, é massa, e legal também abrir pro, pro cara mandar, pelo Tinder, ele tinha outras intenções desde o começo. Vamos fazer uma plataforma de, eu nem posso estar no Tinder. Vamos fazer uma plataforma de Tinder musical, curtir, curtir o portfólio, curtir a música, não curtir, não curtir. Cara, Felipe, se tivesse uma plaquinha de foda aqui, eu levantaria a plaquinha de foda, valeu mesmo por abrir aí, pro Victor mandar o material, e até queria reiterar, assim, a gente tá montando um, um primeiro concurso, né, o Composer Competition, a competição de composição, a gente tá armando também, a gente tem uns parceiros com os prêmios legais, se vocês tiverem afim de fazer parte da banca de jurados aí, estão convidadíssimos, e a gente vai anunciar aí, mais pra frente, mas legal, valeu pela abertura aí. O que mais? Só pra complementar, posso só complementar isso? Manda bala, manda bala. Antes de você mandar a pergunta, lembra que, mano, todo mundo é ser humano, velho, tipo, eu, pelo menos, não posso falar por muitas pessoas, às vezes você coloca a pessoa no pedestal, você fica, não sei, lembra que todo mundo é ser humano, fala, 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 tipo, de coração, tá ligado, mais sério, saber, assim, tipo, as pessoas são acessíveis, as pessoas estão querendo ajudar, eu já estive na posição de muitos de vocês, de tá querendo começar, e falava com o cara, mano, hoje em dia que eu vou tomar cerveja na casa dele, que é o diretor musical da Playstation, o cara foi, tipo, sabe, cheguei a falar de brother, assim, tá ligado, e entre outros, assim, tá ligado, a gente já trabalhou, ganhou Oscar, Grammy, galera é ser humano, pensa numa coisa, uma dica de business, que aliás até, queria encorajar muito a todo mundo que é artista, começar a pensar de um lado de business, e o business tem uma relação tão ruim no mundo da arte, né, velho, a gente acha que a gente é capitalista, que tá vendido, é uma coisa muito delicada, eu não quero nem entrar nesse assunto, mas eu, eu quero lembrar que business é nada mais que são relações humanas, velho, e você quando tá falando com alguém, tenta também pensar no que você pode trazer pra que a pessoa, não é, tipo, me dá um trabalho, eu como hoje em dia, dono de uma record label, e que faço esses contatos, eu tento ver, não é que eu vou, não é nem consciente, né, mas quando a pessoa dá um approach pra mim, com uma prioridade assim, como que eu posso te ajudar, como que a gente pode fazer um escâmbio, bacana entre as duas partes, eu posso te oferecer isso, pesquisa, velho, pesquisa, tipo, quando eu vou vender pra rádio, velho, com um record label lá, eu vou lá, eu vou ouvir a rádio da pessoa, falar, ó, eu acho que esse programa teu, é muito bacana, que você tem essa música, que talvez possa adicionar pra esse programa, tipo, pensa nesse intercâmbio, tá ligado? Pensa no valor, isso pra mim mudou tudo, gente, quando eu comecei a perceber o valor que eu estou adicionando para o mundo, com a minha música, com o meu negócio, com as minhas relações interpessoais, que valor você está adicionando? Você não quer adicionar o valor para os outros, para um filme, para o mundo, pra pessoa que tá deprê, tá ouvindo essa música, que seja, mas olha o que você faz, e os seus contatos, e pensa como que você está adicionando o valor a essa pessoa. Então, eu queria complementar com isso, porque eu também vejo muita gente com medo de falar, com um nego de posição alta, a gente, entendeu? Vai lá, lógico, a gente dá, te intimida um pouco, né? Mas, é um ser humano, velho, eu sempre penso assim, a pessoa peida, a pessoa caga, eu tento tirar a pessoa do pedestal o máximo possível, né? Porque eu também já cheguei em momentos assim, que eu estava falando com um nego muito gigante, eu não estou brincando, eu imaginei, aquela pessoa peidando, velho, não, ele é um ser humano, ele tem as loucuras, saca? Tipo, desconstrói, velho, desconstrói aquela pessoa, e chega lá, eu uso essa tática também, de um coração aberto, tá ligado? Como que eu posso te ajudar, velho? Quero te ajudar, eu tenho isso, esses são os meus recursos, tá ligado? Tem uma coisa legal, eu sou uma pessoa muito tímida, desculpa, Perdão, perdão, fala aí, fala aí, fala aí. Não, que eu ia complementar também, que eu sou uma pessoa muito tímida, e isso funciona, isso que o Jean falou, e tipo, falar real, abrir o coração, sabe? Sem problema. Era só isso. É, não, eu também só ia completar, que tive a felicidade de conhecer um produtor musical aqui no Brasil, chamado Rodrigo Castanho, vocês devem conhecer aí, por assinaturas de vários trabalhos, e ele falou uma coisa uma vez pra mim, que no primeiro momento eu fiquei meio mal, assim, ele falou assim, as relações, o mundo, ele é baseado em interesse, tudo é baseado em interesse, no primeiro momento eu fiquei meio puto, falei, não, porra, como assim, ele falou, não, mas é porque você tá associando a palavra interesse a alguma coisa ruim, e o interesse não necessariamente é ruim, o interesse pode ser bom, e aí vai direto com o que o Jean falou, é o interesse de você poder ser ajudado, e de ajudar, de ter uma troca num sentido benéfico, não no sentido do interesse que a gente associar o ruim, ah, eu quero, eu vou ser interesseiro, eu vou chupinhar o que o cara tá fazendo, eu vou pegar, não, até porque cada um é cada um, e aí também vai muito legal com o que o Felipe falou dos contatos, eu posso passar a lista de contatos pra você, de tudo que eu tenho, mas você pode ligar e você pode desenrolar um papo, se esse papo for legal funcionar, ele vai dar certo, mas não é o contato em si, é muito mais, né, só pra pontuar isso daí, que eu acho que é o interesse focado no lado bom da obra. Sim, boa. Muito bom, eu acho que também só pra, pra dar uma pitada do, do que eu penso assim, né, esse lance do, do, eu, eu dou aula aqui de music marketing, né, que é marketing pra música e tal, e, e, todo mundo que fala nessa área de marketing, né, fala de três pilares, do marketing, do business, são as coisas mais, e a maioria, a maioria dos, dos professores, né, deixa de lado a parte do propósito, né, acho que é o pilar mais importante, é o propósito, é o lance, que que você, por que que você tá fazendo o que você tá fazendo, independente da área, achar aquele lance que te motiva, que te faz levantar de manhã e falar assim, puta que pariu, tô vivo fazendo isso aqui, e no momento que você encontra isso, acho que pro artista isso é muito importante, né, de novo, quem compõe, quem canta, quem tá na frente de uma banda, é no momento que você descobre esse ponto, né, que você para pra estudar o teu, o teu processo, descobre esse ponto do teu, o que te faz respirar, assim, essas conexões, quando elas acontecem, elas acontecem de forma mais natural, né, é, você lidar com profissionais que estão acima, abaixo, do mesmo nível, rola, é, é, é muito mais humano, né, porque você tá ali de verdade, entregue, aberto, é o que você curte fazer, você tá ali porque você acredita, né, então é bem, é bem, bem importante mesmo, e, e aqui uma, uma outra pergunta que surgiu também, é, do Guilherme, acho que um pouco mais pra parte técnica, né, tipo, falar de workflow, né, quantidade de vidas e voltas, o trabalho, número de versões, se tem pré-acordo em contrato, Felipe, por exemplo, como funciona isso dentro da tua agência, cara, é, tipo, até a hora que o negócio ficar legal, que o cliente aceitar ou não? só um comentário, essa pergunta foi do Guilherme Café, que é o cara, o músico mais perfeccionista que eu conheço na minha vida, que ele fez uma pergunta, que ele mais, nossa, falta eu ajustar mais uma coisa antes de mandar pra mix, falta mais isso, falta mais aquilo, né, grande café, síndrome de Van Halen, é, então, cara, a gente, é um lance bem difícil, esse pelo, da quantidade de refações, né, mas, assim, quando a gente fecha um trabalho de publicidade, a gente já inclui no preço, que vai ter várias idas e vindas, mas, assim, se o cliente mudar muito o briefing, quiser mudar a locutor, quiser mudar muito do trabalho, e aí a gente cobra alguma coisa extra, mas, se for, por exemplo, ah, estamos fazendo uma trilha, ah, mas pode baixar a guitarra, outra, a guitarra pra antes, ou fazer uma virada antes, se é a mesma trilha, se é a mesma locução, a gente, o cara regrava, tal, a gente mexe um pouco na trilha, muda a virada de tempo, mas, se for pra fazer um novo briefing, uma nova coisa, aí a gente coloca um valor extra em cima e negocia. Sempre, né, bem transparente com o cliente, falando, ó, a gente vai ter que fazer um trabalho novo, né, vai ter que chamar outra pessoa pra cantar, pra fazer a locução, então, vai, vai gerar um valor extra pra gente, né, depois, podemos repassar pro cliente, tem que, tem que ser tudo bem, bem na maciota, né, conversando sempre, mas, sim, quando é, é, refeito o briefing, outra ideia, a gente cobra um pouco a mais, sim. E vocês, é, Rafael, Felipe, também, de novo, é, vocês que trabalham nesse meio pra publicidade, o job sempre vem da marca, ou vem de um intermediário? Sempre da agência. Pra mim, sempre vem da agência. Então, nunca é, por exemplo, sei lá, a Skol, a Ambev, que entra em contato com vocês, diretamente, é uma agência que faz uma intermediação. direto na agência. Legal. É, a Ambev é um cliente bem específico, assim, que é o cliente mais odiado, né, das produtoras. Eu falo isso. Porque eles fazem mesa de compra, eles, eles leiloam o trabalho, eles fazem leilão. Só que daí, já tem uma, uma, já tem a, já tem a, já tem a pro som, né, que é, é tipo um sindicato das produtoras, que as produtoras se falam, né, ou só essas produtoras se falam, e falam, pô, os caras estão querendo pagar em 120 dias, estão querendo pagar um valor absurdo de baixo, vamos todo mundo negociar o mínimo, é, o prazo 60 dias no máximo, então, tem um contato entre as produtoras, assim, todo mundo é, é parceiro. Legal. Acho que o Rafael ia falar alguma coisa, ou não? Deixa eu fazer uma, essa pergunta, uma pergunta, pô. Oi, alô, alô, posso fazer uma adição da pergunta, só que eu tô curioso também? Pode. Essa questão do workflow também, tipo, eu tive poucos momentos na minha vida, principalmente quando eu tava trabalhando, tipo, ativamente na indústria do cinema da China, que os prazos eram loucos, assim, né, hoje em dia, como eu sou, tipo, mais, sei lá, mais dono do meu negócio, a gente tem prazos, eu tenho que respeitar os artistas, né, eu não tô falando da parte de licenciamento, tá, gente, eu também sou produtor musical, onde eu trabalho, produzo artista, vendo pra rádio, enfim, mas como que vocês, principalmente, mas também queria ouvir do Henrique, todo mundo aí, que eu acho que é um assunto bacana, e também, Bruno, se for muito tangente, você me freia, mas tenho curiosidade de saber como que é a questão do, como que vocês mantêm a questão da criatividade saudável, assim, tá ligado? pra mim, criatividade, pessoalmente, é uma coisa muito, muito leve, eu preciso estar muito bem descansado, eu preciso estar muito bem alimentado, eu, quando fazia, às vezes vinha filme pra mim, velho, sei lá, eu pegava o briefing do filme no sábado, recebia o filme no domingo, tinha que assistir o filme no domingo à noite, pra entregar a trilha na sexta, no sábado, então era tipo, isso é um longa, tá, eu fiz 90 kills pra esse longa, era maluco, era maluco, era maluco, e vinha bastante desse, eu fiz, acho que fazia 70 minutos de música, tinha que fazer em 3 dias, no final, porque daí eu tirava um dia pra descanso, porque eu ficava maluco, é, eu ia pro parque, eu ficava tipo um dia, tipo, fazendo nada, eu virava um lagarto no parque, absorvendo o sol, não ouvia música, não fazia nada, pra na sexta, ouvir a trilha inteira, fazer todas as correções, tá ligado? Porque seu ouvido, todo mundo sabe que trabalha com música, seu ouvido fica viciado, quando você, é, vicia, você não pode, você tem que ter descanso, muscular, na dúvida, mas como que vocês fazem com isso, assim, eu, foi um dos motivos que eu me desaproximei, também, da, eu sei que nos Estados Unidos não é muito assim, mas como minha realidade era na China, eu falava, velho, eu quero saúde mental, antes de tudo, assim, mas como vocês lidam com, essa questão da criatividade, manter a criatividade saudável? Eu acho, no meu ponto de vista, tem muito a ver com autoconsciência, e o que que eu faço com a minha vida, enquanto eu não tô trabalhando, por exemplo, eu sei que oxigenar meu cérebro, ajuda, então eu tento correr todos os dias, tento dormir bem, e tento sempre absorver o máximo de coisa possível, por exemplo, na produtora eu não tô nenhum dia parado, se um dia não tem trilha, eu tô produzindo algo que vai ficar ali, de backup, eu acho que é a prática, e eu acho que é o autoconhecimento, a palavra-chave, e eu conheci, por exemplo, eu já entro no seu ramo, eu já comecei, a meditação me ajudou muito no processo criativo, meditação diária, e eu acho que é mais do ser autoconsciente e se respeitar, eu acho que é isso, senão minha criatividade é pro saco na hora, É, eu... Caralho, diz aí, Henrique, falei muito já. Não, eu acho que assim, não tem como discordar de que a gente é uma coisa só, que o templo tem que estar todo alinhado pra que a gente possa fluir melhor, então eu acho que principalmente aspectos emocionais, realmente estão super ligados a tudo isso, mas eu também já vi casos de pessoas que têm uma vida bem complicada, mas rendem absurdamente pra alguma função, né? Então, eu acho, eu acho que o fato de você estar bem alinhado dentro, além de tudo que está acontecendo, aí vai de cada um, eu concordo com tudo que foi falado, eu também me formei em educação física, eu tenho um entendimento do esporte, que é um negócio de algumas vivências que com certeza vão afetar, mas eu acho que também a verdade com que você encara as coisas e o entendimento que você tem dentro do seu aspecto profissional também vão ditar muitas coisas, o fato de você entender alguns gatilhos ou algumas encurtadas de caminho ali dentro vão te ajudar nisso. Claro, eu não acho que a gente consegue falar, bom, hoje eu vou estar 100% criativo e tal, mas tem algumas coisas, por exemplo, ficar lagartando um dia no parque, carregar a barrinha de energia num ponto que você sinta que isso pra você é também fora do trabalho, mas você organizar o seu workflow com você mesmo, você com você, né? Então, às vezes você pode ficar fazendo 70 minutos em três dias, e depois ficar três dias parado, três dias jogando um game, e isso vai te recarregar, eu não sei, é muito individual. Mas eu acho que esse, então, eu diria que é o entendimento do trabalho, da parte técnica mesmo, de você entender algumas coisas e evoluir nisso com o assunto do extra, né? Do que o pessoal, que o Rafa também já citou. E tem aquele lance do bloqueio criativo também, né? E, cara, tem um livrinho que todo mundo deve conhecer, que é um livrinho de 20 páginas, que é o Rob como artista, né? Que é você explorar as referências, anotar coisas, então, cara, aqui na Canja, a gente tem um time bem grande, né? Não sei como é que é na Gandai, mas, cara, a gente tem nove produtores. Então, cara, o tempo todo, a gente pega o job de São Paulo, o job de São Paulo, o job de Curitiba, o job do Brasil inteiro o tempo todo, do mundo inteiro o tempo todo. Então, às vezes, acontece, né? Dos caras que ficam só na produção, eles falam, cara, tô, tô, não sei o que fazer aqui, cara. Tô bloqueado aqui. Ou, às vezes, o cara tem que trabalhar muito tempo, fica, fica, fala, cara, não, não aguento mais trabalhar, velho, essa semana. Tipo, às vezes, é muito puxado, mas tem, tem um fato, mas, então, tem aquele lance, né? Putz, cara, às vezes, você tá com bloqueio, você, tipo, mais barra, né? Escuta um artista que você gosta, rouba uma melodia ali, muda uma coisinha ou outra e toca em frente. Mas, às vezes, esse lance do ouvido viciar é um negócio bem difícil também, né? Cara, que o cara tá seis horas sentado na frente no computador, gravando ali, e o ouvido vicia, né? Tipo, não tem o que fazer, cara. E esse ano foi bem doido também, nesse sentido, né? Porque o lance da pandemia fez com que a gente pudesse exercitar o ócio criativo, mas também pudesse enlouquecer, né? Foi uma linha bem tênue ali por causa da situação e que não era um ócio simplesmente porque, ah, vamos ficar de, era um ócio porque era obrigatório, um negócio, então, um pouco diferente. Mas eu acredito muito no ócio criativo, sim, como eu falei ali do carregamento da barrinha de energia e tal, de você se equilibrar. Mas acho que serviu pra gente pensar um pouco nisso também, sabe? De a gente entender a falta de tempo que a gente tá tendo com toda a correria, comparado à grana que a gente precisa ganhar e quanto que isso vale, mas o ócio, quanto que vale também nesse meio. até porque tudo que a gente tá falando aqui baseia-se de música, de composição, independente de qual que é o fim, né? Uns pra uns e uns pros outros, mas tudo tá ligado à criatividade, né? Então, a gente tem essa felicidade de talvez termos esse outro ponto em comum. Acho que a gente tem isso afiado, cada um da sua maneira, mas momentos de altos e baixos, né? Então, esse ano serviu pra gente pensar muito nisso também, eu pelo menos. Com certeza, eu disse tudo isso assim como ferramentas que eu uso, mas obviamente não são todos, por exemplo, tem semana que você vara três noites trabalhando, você não tem como você tá bem de cabeça, mas daí eu acho que entra a técnica, entra o estudo, entra tudo a semana, sei lá, uma semana que tava de boa, que você estudou, é isso aí que vai te dar a técnica e os caminhos prontos a seguir. Mas pra mim, o caminho ideal é estar sempre bem com você mesmo. Perfeito, concordo total. Valeu, valeu o espaço, eu sempre, eu me interesso muito nessa parada, então eu achei que era pertinente já que a gente tá nessa discussão um pouco também, tem tudo a ver com empreendedorismo também, galera, não só a parte musical, mas empreender, eu acho que tem muito a ver com isso, queria trazer um pouco essa questão, que eu acho que eles vão hand to hand, vai de mão dada, tá ligado? Eu, engraçado ou não, eu comecei, quando eu jogava assim, mais os gamezinhos que o Henrique falou, até tinha uma época que eu tava jogando Starcraft, velho, mas na loucura, e é um jogo tipo de alta performance, né? Eu tava loucão pra, pra tipo, sei lá, pegar os rank alto, sabe o que eu fazia? Eu fazia, isso tava na faculdade, né? Eu fazia gráfico das minhas horas de pico, de concentração, tá ligado? Mas mano, isso me serviu pro meu trabalho, sabe? Tipo, hoje eu sei como, como trabalhar, porque eu estudei a minha performance no game, tá ligado? Saber, porra, sei lá, sei lá, a hora tal, eu sou bom, hoje em dia também eu reservo, sei lá, amanhã pra fazer a parte burocrática empreendedora de e-mails, daí a tarde eu vou correr, daí almoço e a tarde eu faço a parte criativa, né? Então, esse autoconhecimento eu acho muito bacana, então valeu, velho, valeu pelo espaço, eu pretendo ainda fazer um doutorado sobre isso, de música, cura, muito da hora, cara, e atividade, muito louco, valeu, valeu, muito da hora, e eu tenho certeza, porque as pessoas que são bem sucedidas normalmente falam muito pouco sobre isso, porque pra elas é algo muito natural, essa autogestão e essa autoorganização, sei lá, se vem de dentro ou vem de família ou vem do que você viveu, eu não sei, mas eu acho que esse, eu acho não, eu tenho certeza que é um dos maiores segmentos, porque eu acho que são muito bem sucedidas, mas que não é, tem essa autoorganização tão afiada e se perdem às vezes nelas mesmas, assim, e é um negócio que dá dó de vez e é foda, ao mesmo tempo tem pessoas que são só esforçadas, mas que são muito organizadas nesse ponto, você vê voando, então acho que isso é um puta negócio legal de se destacar, foi muito da hora que você levantou, porque a autoorganização do como você organiza o seu tempo, o seu dia, suas atividades, vai muito de encontros com o que o Rafa falou de novo, então achei muito da hora, totalmente pertinente, mano. Muito bom, muito bom, bem legal mesmo, acabamos caindo no autoconhecimento, né? Autoconhecimento é muito foda mesmo, e é isso, a gente já está chegando no finalzinho aqui, de novo agradecer, acho que tem mais duas perguntas ali, uma já foi meio que respondida, da Bárbara, a gente já falou bastante, e o do Charlie de novo, para a gente compartilhar, Charlie, a gente compartilha depois aí os links, mas se você entrar lá nas mídias sociais da Be My Ears, do Music Cosmos, tem lá o link de todo mundo, mas a gente compartilha de novo aqui, e antes da gente finalizar, se alguém quiser complementar com algo, fiquem à vontade, se não, eu vou mostrar aqui como funciona o lance do Speedfire, para quem está aqui, quem vai assistir depois, e é isso, obrigado, Jean, tem algo para complementar, algo para adicionar? Eu queria complementar com uma coisinha só. Vamos lá, Rafa. Eu só queria falar para a galera que está assistindo, eu acho que todos concordam com isso, e vamos adicionar no Instagram que isso é o fundamental para a gente crescer, o que a gente fez agora, trocar ideia, trocar informação, foi meio que a ronda do assunto foi isso, esse lance do network, trocar ideia, isso é muito importante. Eu acho que é isso. Muito bom. Bora, fechou. É, eu também quero agradecer, mandar um abraço para todo mundo que assistiu, acabou de chegar uma mensagem do Denis, que é um cara que tem uma banda lá em Porto Velho, Rondônia, chamada Banda Nitro, trabalha aqui com a gente na Marã, queria deixar as portas da Marã abertas para todo mundo para a gente poder conversar e também deixar os meus contatos aí, acho que o que você falou é fundamental, vamos trocar os follows aí e manter o relacionamento aberto, sempre conversar, incrível isso, Bru, que você está se propondo a fazer, o Music Cosmos já do começo, quando a gente se conheceu, já falei sobre isso, o Music Cosmos já fez coisas incríveis, conexões incríveis, a própria Carlinha vive isso aí com a gente aqui, então, obrigado, prazer em falar com todo mundo, boa noite aí, da hora. Valeu, mano. Valeu, Rafa, Gia. Rapazes, valeu, beijo no coração, valeu o espaço, Brunão, demais, comunidade é tudo, é isso que eu busco, de certa forma também, na minha label, me fazer aberto, sempre conhece, sabe, velho, eu falo pra caramba, então, já viram aqui, pode mandar mensagem, que eu curto, velho, trocar ideia, eu fico filosofando o dia inteiro em tudo, na vida, então, isso é parte do meu ser e reflete na minha música, no meu trabalho, na minha pessoa, quem quiser, qualquer tipo de papo, conversa, mano, vamos bater papo aí, que é assim que a gente caminha, pra frente, velho. Beijão, valeu a oportunidade. Não saiam ainda, não saiam ainda, hein. Então, também vou mandar um agradecimento, né, todo mundo que tá assistindo, as perguntas, né, o Vitor ali, em específico, que perguntou sobre essa parte de prospecção, tal, se quiser mandar, realmente, as suas trilhas, o portfólio pra mim, aí, de repente, eu não sei qual que é, qual que é o seu nível, né, no Escoejo, de repente, a gente pode ficar uma ideia de como melhorar, ou se já estiver pronto, a gente já manda pra frente, tá aberto pra todo mundo aí também, eu tô, Felipe Rezende, só procurar no LinkedIn, Instagram, vou mandar, vou mandar as minhas, vou mandar as minhas trilhas aí também, Felipe. Pô, manda aí, velho, manda aí. Queria agradecer a oportunidade, parabenizar também o trabalho aí, Bruno, já tava acompanhando desde antes, né, de você vir falar comigo, amigo, é, acho bem massa, a ideia do Be My Years, o Mitsubishi Cosmos eu conheci agora, mas é bem legal a ideia também, acho que é, é a base de tudo, assim, a gente se, se juntar, e se comunicar. Obrigado galera, Carlinha, obrigado também por estar aí, presente, Rick pela parceria, Jean, valeu, Rafa, Felipe, Felipe, né, não é Felipe, Valeu, Bruno, obrigado pela oportunidade. Valeu gente, ó, eu vou compartilhar aqui bem rapidinho antes da gente sair, ainda tem uma galerinha aqui, e depois pra quem assistir, vou compartilhar a tela, e só mostrar bem rápido aqui, o que é o Spitfire, vocês veem a tela com o site do Spitfire? Sim. Tá, então beleza, antes do Spitfire, aqui no site do Music Cosmos, se vocês entrarem lá na parte de, na página inicial, tem o Register Now, em português, vai estar em português, pra quem estiver acessando do Brasil, e aqui tem o painel da semana que vem, da semana que vem não, do sábado agora, que a gente vai fazer um painel em inglês, com dois profissionais aqui, eu mencionei no começo, deixa eu abrir, que ele tá com a conexão meio, abriu. Então, o episódio 3, com o Jeremy Underwood, ele hoje trabalha dentro da Sony Entertainment, aqui de Los Angeles, já trabalhou no filme Lion, We Plash, já trabalhou com o Danny Elfman, com o John Mayer, e por aí vai. E Brad Hannell, que é o fundador de um estúdio, também bem grande aqui, que, enfim, já trabalhou com vários filmes legais, também, Rio, The Greatest Showman, os filmes do Lego, vai ser um painel bem legal, com esses dois gênios, produtores, engenheiros, e, e, e por aí vai. Então, entrem aqui, vou colar aqui no, no, no chat, o link, pra quem quiser já se inscrever, e aqui tá o site do Speedfire, todo mundo recebeu no e-mail, vou compartilhar aqui também no chat, é só adicionar no carrinho, esse pacote aqui, que é o Discover, e no final do processo, vocês inserem o código promocional, que já foi pro e-mail de vocês, pra poder baixar o pacote, e começar a usar. Beleza? Bem simples. Legal demais. Certo? Fácil. Gente, obrigado de novo, bom final de noite pra vocês no Brasil, bom final de tarde pro Jean, e a gente vai se falando, um abraço grande pra vocês. Valeu, galera. Foi um prazer. Boa noite. Boa noite, prazerzão, valeu. Tchau, tchau.